E aí pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje vamos falar sobre a ascensão da ultradireita com um convidado mais que especial, nosso querido amigo Davi Magalhães. Então aproveita que você já tá por aí, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Vão aparecer aqui embaixo pra você as minhas, as do Lucas, as do canal. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Clica nesse glorioso sininho, aperta a opção Todas e assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for por o ar. Lembrando que os vídeos novos aqui vão ao ar às segundas e quintas, sempre às 18 horas. Bom, e agora vamos deixar o nosso glorioso convidado a se apresentar. Você que acompanhou o EDCSA há mais tempo sabe quem é Davi Magalhães, já esteve aqui conosco, já falou com vocês sobre o globalismo famigerado. Vai aparecer aqui em cima o card, caso você não tenha visto esse vídeo. E hoje ele volta aqui à Boa Casa pra falar desse tema que não podia ser mais importante, né? A discussão sobre direita, extrema-direita, enfim. Então, Davi, seja muito bem-vindo de volta. Estamos felizes de ter você aqui de novo. Pra quem não te conhece, se apresenta. Obrigado, eu quero agradecer novamente aos dois pelo convite. Satisfação de estar falando com os seguidores do EDCC. Meu nome é Davi Magalhães, sou professor da PUC e da FAB e eu venho estudando ultimamente, digamos que o imaginário da direita conservadora, mas principalmente a direita mais hostil, uma democracia liberal. E é uma satisfação estar aqui novamente, né? Mesmo que depois do Recúpero, né? Ter sendo testado aqui, eu sou só o Crepúsculo feliz, né? Depois da aurora do Recúpero, eu sou o Crepúsculo feliz. Mas é uma satisfação enorme estar com vocês. Gente, esse homem só vem aqui falar de tema difícil, entendeu? Então já prestigia, Davi. Já bota aí o seu like. Se quiser que ele fale sobre outros temas, que a gente dê continuidade aos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, sempre é bom lembrar que você pode usar a hashtag EDCC Responde. A gente monitora essa hashtag e a gente sempre atende os pedidos que vocês deixam por lá. Bom, Davi, eu acompanho você e o Casarões pelo Twitter, né? E vocês criaram recentemente o Observatório da Extrema Direita. Foi. Que é uma grande motivação pra gente, inclusive, te chamar pra explicar o que é esse observatório, por que ele é tão importante hoje em dia e de onde que vem essa necessidade de entender melhor e acompanhar essa extrema, ultra, todas as direitas novas que têm surgido aí. Perfeito. Olha, a ideia surgiu porque eu tô dando uma disciplina já há dois semestres na PUC, que é sobre a ascensão da extrema direita. Aí, para os meus alunos, eu havia aberto uma página no Facebook pra enviar notícias de conjuntura que estivesse relacionado com os temas mais teóricos que a gente estava discutindo em sala de aula. Então, a gente estava discutindo ali as razões políticas, econômicas, culturais da ascensão da extrema direita e eu achei interessante abrir essa página pra mandar notícias. Olha, o Vox aqui, o FD, e tava totalmente relacionado, enredado, né? E a cada dia saiam notícias vinculadas à minha disciplina. Como eu mandava três, quatro, cinco notícias por dia com uma pequena análise em cima, eu pensei, ah, vou fazer isso publicamente. E aí eu conversei com o Casarões, eu propus, vamos abrir junto um observatório, voltava pra entender, monitorar o que que tá acontecendo do ponto de vista da ascensão de grupos, movimentos, subculturas, governos da direita radical e da extrema direita no mundo. E aí eu propus a abertura desse observatório, ele tá lá no Twitter como um ponto de partida, né? A ideia é que esse observatório seja um ponto de partida pra um hub que a gente vai criar, né? Provavelmente esse semestre, que envolva grupo de pesquisa, com uma entrada pra podcast, com uma entrada pra canal, né? no YouTube, que seja algo voltado pra buscar compreender do ponto de vista acadêmico, mas que não ficasse enclausurado nos muros da academia e tivesse ali um canal de interlocução com a sociedade pra que a gente pudesse entender e buscar explicar pra sociedade o que tá acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Ou seja, que esse trata-se de um movimento estrutural, com razões profundas assentadas na conjuntura econômica, política e cultural, e que eu acho que pra entender a gente, é importante a gente entender que se trata de um movimento que transcende necessariamente a especificidade brasileira. Eu percebi, conforme você ia falando, né? Que existe todo um cuidado quase semântico, né? Com o uso aí das palavras e aparentemente elas não são todas sinônimas, né? Então eu queria que talvez você nos ajudasse aqui esclarecendo, né? Afinal de contas, quais são essas direitas, né? Como elas se diferenciam? A gente escuta falar com recorrência entre extreme right, far right, enfim, radical right, quais são as diferenças entre elas, né? E o que efetivamente caracteriza esses movimentos? Bom, foi ótimo você perguntar isso, porque o próprio nome observatório da extrema direita é um nome preciso. Ocorre que no Brasil a gente não tem uma palavra, como tem em língua inglesa, que caracteriza o bloco todo de uma direita que é hostil à democracia liberal e tem uma posição antissistema. Nos Estados Unidos, em língua inglesa em geral, a gente utiliza o termo far right. Far right, ele agrega não à direita mainstream, mas essa direita que, de certa maneira, ela é rebelde à democracia liberal. Mas aí tem graus de rebeldia. Então o far right é um guarda-chuva mais amplo, que cabe dois subgrupos basicamente na far right. A radical right e extreme right, ou seja, uma direita radical e uma extrema direita. Então a gente poderia chamar aqui de ultradireita far right, indo para o primeiro grupo a direita radical e a extrema direita num grupo um pouquinho mais diferente. Qual que é a diferença central da radical right e da extreme right? A radical right, ela é democrata, ela acredita nos aspectos democráticos majoritários de soberania popular, mas ela é hostil ao liberalismo. A gente costuma confundir democracia com liberalismo. Democracia é muito anterior ao liberalismo, que é uma corrente filosófica, depois vai se assentar na vida política europeia, depois se expande no mundo. Mas o liberalismo surge basicamente no século XVIII. A democracia já se discute há muito mais tempo. E quando eu falo democracia aqui, eu estou falando basicamente instituições majoritárias que vão tentar dar voz e transformar em política pública a voluntade general, a vontade geral. Então se você pegar esses grupos que eu estou chamando de direita radical, eles acreditam, inclusive eles utilizam as instituições majoritárias para buscar oprimir direitos de minorias, que é alguma coisa cara ao liberalismo, que é justamente onde eles não querem entrar e se opor justamente, que é uma tradição que vai buscar proteger interesses, direitos individuais, fundamentais e direitos de minorias. Então esse grupo da radical right, ou da direita radical, ele é profundamente antiliberal, ao passo que é democrático. Ele vai buscar, inclusive, afirmar um direito de maiorias contra minorias. Então o caso do Vitor Orbán, atual primeiro-ministro da Hungria, é justamente um caso que ele vai tentar jogar a maioria da população, utiliza inclusive referendos, para colocar a maioria contra a minoria. Então, afirmando uma vontade, que ele diz tradicional, conservadora e católica, contra os grupos progressistas, minoritários ou étnicos diferentes, ciganos, muçulmanos, e essa maioria oprimiria a minoria. Então a gente vê que a maioria, boa parte do movimento em ascensão hoje no mundo, que está ganhando força, está saindo das franjas do sistema político e entrando no coração, da política, eles são radical rights, são direita radical. Agora, a extrema direita, ela é, ao mesmo tempo, antiliberal e antidemocrática. São grupos neofascistas, que, por exemplo, eles acreditam no regime totalitário, portanto, não acreditam em soberania popular, não acreditam em vontade geral, acreditam em partido único, por exemplo, totalitário, para atacar o viés do liberalismo, de direitos fundamentais e de minorias. Se me permite dar um exemplo, o que aconteceu na Suíça. Quem conta essa história é o Yashamun, que no livro O Povo contra a Democracia. Então, no norte da Suíça havia uma comunidade turca, se não me engano isso aconteceu em 2010, e o líder dessa comunidade queria construir uma mesquita. E a população no entorno, de bairros, fizeram um movimento para evitar que isso acontecesse, por questões arquitetônicas, urbanísticas e também por questão de que achar que aquilo iria, enfim, contra a identidade nacional da Suíça. Eles tentaram entrar em contato com a, digamos, a liderança regional, que estava vinculada às obras. Não conseguiram, eles deram causa favorável ao grupo turco, e depois tentaram recorrer na Justiça Regional, no cantão norte da Suíça, e a Justiça novamente deu causa favorável às minorias. Depois, recorreram para o Tribunal Superior Suíço, e protegendo os direitos das minorias, numa atitude liberal, o Tribunal deu causa favorável aos turcos. O que eles fizeram? A extrema-direita ou a direita radical suíça organizou um referendo, e por meio desse referendo decidiu-se, por 62%, 63% dos votos, que a partir daquele momento ninguém poderia mais construir minaretes. O problema era o minarete. Então, a partir de então, nenhum grupo muçulmano poderia construir minaretes, que é aquela torre que fica associada, que eles utilizam para chamar para reza, e nenhum grupo muçulmano poderia construir mesquitas com minaretes. Então, assim, é um caso de utilizar a maioria para oprimir direitos minoritários. É o que o Orbán chama de democracia iliberal. Você utiliza o sentimento majoritário para jogar a população, a maioria da população, contra grupos minoritários. É como se a democracia fosse só voto, só fazer consulta popular. É uma eterna reunião de condomínio. Eles acreditam nessa democracia plebiscitária, essa direita radical. E você vê, inclusive, o Olavo de Carvalho, em vários momentos, criticando elites, uma viés um pouquinho populista, exaltando a população e pedindo mais referendos. É isso que eu ia perguntar. Eu percebi um viés populista muito forte aí, então. Chama a população, pega as massas. Essa direita radical, inclusive, os acadêmicos costumam utilizar populist radical rights, porque junto com essa visão, tem a visão de separar a sociedade em dois grupos homogêneos. Elites progressistas e corruptas, e a população, a maioria, que é um grupo puro e que anda subrepresentado por essas elites. Então, é necessário um líder que tenha vínculos orgânicos com essa população e que possa expressar em políticas públicas os desejos profundos dessa população. Uma política de ressentimento, né? Sem dúvida nenhuma. Lida com ressentimento e lida com a sua posição antagônica, quase que binária, de elites progressistas e corruptas. Corruptas, mas corrompidas do que corruptas. Vis-à-vis uma ideia de uma população que é onde realmente a verdade está sentada. E o líder verdadeiro precisa transformar em política pública a vontade geral. E a vontade geral, por exemplo, da Suíça, se fez ouvir, oprimindo a vontade das minorias. Então, a gente costuma fazer essa associação automática que toda a democracia é necessariamente liberal. É um binômio que, às vezes, não combina muito bem. É um exercício delicado de fazer sobrepesar os instintos majoritários com a necessidade de proteger indivíduos e minorias. Eu penso na hora, na poliarquia do Robert Dole. Como é que é necessário a gente pensar não na democracia e no governo da maioria, mas no governo de muitos. Exato. Que seria a ideia de que você não tem só direitos políticos. Você tem que ter direitos civis, portanto, garantidos também. E é o que eles não querem ter garantidos. Eles querem os direitos políticos. Se você faz parte da maioria, você tem direito ao voto, você decide. A questão da civilidade, portanto, quem é cidadão, aí é outra história. Perfeito. E a necessidade que eles têm de a todo momento ter mecanismos de consulta popular. Eles são advogados da soberania popular. Novamente, vejo algumas postagens do Olavo de Carvalho pedindo referendo contra as instituições formais da democracia liberal, como o STF, que são organizações elitistas, e tentando essa interlocução direta com a população. Recentemente, o Olavo de Carvalho pediu que o Bolsonaro tivesse no canal de televisão um programa semanalmente para se comunicar diretamente com a população sem intermédio da imprensa, que é uma organização elitizada, do filtro acadêmico, do Congresso. Aliás, acabou de ser rejeitado a proposta no Congresso. A proposta de uma voz do Brasil televisiva, no estilo que tem no rádio, essa semana agora foi rejeitada pelo Congresso por unanimidade. O Congresso entendeu que não fazia sentido. Eles queriam reservar 18 minutos em rede nacional, no horário nobre. Óbvio que houve uma grande pressão das emissoras e tudo, que não queriam ceder esse tempo, ainda mais no horário nobre. Mas, de qualquer maneira, faz parte dessa ideia que você está falando aqui. Sem dúvida. E, assim, hoje há diversos partidos que estão entrando para o coração da política mundial, estão saindo da margem, entrando, definitivamente deixaram de ser periferia e se tornaram mainstream, que é o caso do Vox, na Espanha. Quem tem ganhado muita força ultimamente na França é o caso da Rassemblement Nacional, da Marine Le Pen, antigo fronte nacional, eles mudaram o nome recentemente. Na Polônia, esse viés é forte, da direita radical. na Hungria. A gente vê o próprio Salvini, que é o líder da Liga Norte, na Itália, ele, justamente, advogando pelo populismo. Eles não têm vergonha de utilizar a palavra populismo. Eles acreditam que é, inclusive, um rótulo interessante que contrapõe as elites romanas contra o verdadeiro sentimento popular que tem sido corrompido por essas elites. Então, a gente tem que ter que tomar cuidado porque a direita radical costuma chamar tudo de comunista. Qualquer pessoa que defenda direitos humanos se torna, de repente, na calada da noite, um comunista. A gente não pode fazer isso do contrário. Chamar tudo de extrema direita... Então, por exemplo, na Alemanha, tem ganhado força alternativa para a Alemanha, que é a AFD. A AFD é um típico partido radical de direita, populista, que utiliza esse viés que a gente está discutindo, de dividir elites versus o povo. Se a gente utiliza o nome nazista ou fascista para caracterizar a AFD, a gente não tem palavra para utilizar para o NPD ou outros grupos neonazistas. Porque aparecem que é tudo a mesma coisa. Exatamente. Os grupos neonazistas e neofascistas, eles existem, mas eles ainda fazem parte da franja. Em geral, são subculturas e movimentos. Eles não fazem parte do coração do sistema político como faz parte a direita radical. Então, a gente está propondo essa nomenclatura, vocês estão propondo essa nomenclatura que faz todo sentido, que já existe na língua inglesa, de ultradireita, que tem a extrema direita e a direita radical. Sim. Uma mais ligada, uma visão mais antiliberal e uma mais antiliberal e antidemocrática. Perfeito. Mas isso não é novo. De onde vem essa percepção, esse contraponto à democracia ou esse contraponto ao liberalismo? Academicamente, a gente costuma... A gente costuma não. A primeira pessoa a fazer isso de forma sistemática é um autor chamado Kasmud. Ele lançou um livro recentemente chamado Far Right Today. Então, veja o cuidado dele, inclusive, de falar Far Right Today, porque é a briga ao mesmo tempo direita radical e extrema direita. Ele, inclusive, está com medo de, na tradução em português, eles traduzirem como extrema direita, porque pegaria só parte do fenômeno. Bom, enfim, ele vai discutir quatro ondas de ascensão da ultradireita desde o pós-segunda guerra. Então, a primeira acontece de 1945 a 1955, que é basicamente um rebotalho de grupos neonazistas e neofascistas. É basicamente uma onda de extrema direita, residual de grupos lá do Petan, da República de Vichy, colaboracionista do nazismo, ou de grupos neofascistas italianos. Eles continuam a existir, ainda que de forma bem periférica, no sistema político europeu. Depois a gente tem, de 55 a 80, ascensão de partidos radicais de direita, fundamentalmente populistas. É aí que vai começar a ser formada, basicamente, a Frente Nacional, à época ainda com o Jean-Marie Le Pen, e outros partidos clássicos do direito radical na Suíça, o Partido Popular da Suíça, o Partido da Liberdade na Holanda, que é fundado posteriormente, mas as suas raízes estão ali nos anos de 80, e o Partido da Liberdade na Áustria. Eles todos surgem nesse período, principalmente entre os anos 70 e 80. Depois a gente tem, entre os anos 80 e basicamente o comecinho do século XXI, o período de ascensão deles. Eles nascem nos anos 70 e 80, mas eles começam a ter alguns resultados eleitorais significativos nesses 20 anos, entre os anos 80 e o comecinho do século XXI. Inclusive, em 2001, a Frente Nacional chegou ao segundo turno. A gente acredita que é o movimento que nasceu ontem. O Jean-Marie Le Pen chegou, em 2001, ao segundo turno das eleições presidenciais na França. Então, a gente está vivendo agora a quarta onda, que o Casmur diz que é o momento em que a direita deixou de ser um fenômeno periférico e se tornou uma realidade. Ele se transformou em mainstream, se transformou em status quo. Então, se a gente vê a direita radical no governo na Polônia, a gente vê ele no governo na Hungria, a gente vê no governo nos Estados Unidos, Trump, mas recentemente o Boris Johnson vem de um partido que é de mainstream de direita, mas que anda flertando com uma direita radical. Além disso, a gente tem resultados expressivos da direita recém-criada na Espanha, a direita radical, o Vox chegou com terceiro lugar nas últimas eleições e esses partidos têm ganhado força. O mais relevante deles tem sido a Itália. A Itália é hoje o líder mais popular dentro da Itália inteira, com uma, digamos, uma campanha virtual fortíssima nas redes sociais ao Salvini, que é da Liga Norte, um partido que nasceu separatista e se tornou um partido nacional populista dentro da concepção da direita radical. Então, a gente está vivenciando um momento que essa quarta onda, em que essa direita radical se tornou uma realidade, ela se normalizou. Quando eu falo que se torna mainstream, é que se normalizou. Nos anos 90, todo mundo ficava chocado com a ascensão desses grupos. Hoje, esses grupos se tornaram uma realidade tão presente na vida social e política que ninguém mais... Claro que grupos progressistas vão se chocar, mas se tornou uma realidade aos olhos, em geral, do mundo. Bom, eu acho que, depois de tudo isso, talvez o que nos resta seja tentar estabelecer algumas comparações. Você exemplificou aqui, ao longo da explicação, diversos casos, falou desses países, de alguns partidos, mas o que os diferencia? Eles estão todos, muitas vezes, agrupados nessas categorias, ligados a esses grupos de direita, mas eles têm backgrounds e eles têm pontos de partida e referenciais de legitimação muitas vezes muito diferentes. Sem dúvida. Então, o que os une é se viés, de certa forma, majoritarista, democrático no sentido de apostar na vontade popular contra as minorias. O que os separa são visões a respeito da inserção internacional, política externa, visões sobre como organizar a economia e como caracteriza a sua identidade nacional. Então, vamos dar um exemplo. Você pega um país como a Holanda, que tem uma tradição liberal bastante sólida. Eles não vão reivindicar um tipo de nacionalismo religioso. Isso não cola lá, não tem adesão. Então, é interessante que a direita radical na Holanda, do Wilders, eles utilizam, por exemplo, a tradição liberal para atacar grupos minoritários. Isso é uma coisa curiosa, principalmente atacar minorias islâmicas, dizendo, olha, os islâmicos estão destruindo a nossa tradição de direitos, de liberdade. A mesma coisa que faz a Marine Le Pen. Ela utiliza a tradição pós-revolucionária francesa. Não tem como ficar com um discurso ultra-machista como tem aqui no Brasil. Isso não cola na sociedade francesa. Ou um discurso ultra-religioso. Então, ela faz a mesma coisa. Ela utiliza a tradição liberal francesa para dizer que as minorias estão destruindo essa tradição. É diferente, por exemplo, de países com histórico, com background forte em uma tradição católica ou cristã. Então, por exemplo, na Hungria e na Polônia, que tem um caldo cultural, a presença histórica do cristianismo, eles vão reivindicar, proteger essa herança cristã. Então, lá, a identidade do nacionalismo é religioso. Assim como na Itália, onde o catolicismo é muito forte, e assim como na Espanha, onde o catolicismo também é fortíssimo. Então, a variável de identidade nacional muda muito à medida que a gente olha para esses grupos. E a mesma coisa em relação ao Brasil. O Brasil, ele vai buscar reivindicar um passado cristão, seja ele protestante com ascensão de grupos neopentecostais, seja ele católico, representado por esse grupo bolsonarista, bolsolavista, que tem uma, digamos, uma visão de mundo mais católica. É o caso de Ernesto Araújo, do Felipe Martins, e, digamos, dos ideólogos que estão orbitando em torno desse núcleo bolsolavista. Então, a gente tem identidades nacionais reivindicadas a partir de uma tradição secular, Holanda e França, e, de certa forma, a Alemanha também, a FD, não tem um apego religioso tão forte, ao contrário do que a gente vê, por exemplo, na Hungria, na Polônia, na Espanha e no Brasil. O que a identidade, a afirmação do nacionalismo se faz juntamente com uma ideia de salvaguardar a tradição judaico-cristã. Agora, do ponto de vista econômico, só para dar um exemplo, há diferenças de agenda econômica mais intervencionistas e menos intervencionistas, ou, se vocês preferirem, de um nacionalismo econômico mais pronunciado ou de um liberalismo mais presente. Então, se você pegar o Vox e a FD, tem uma visão econômica mais para o mercado. Se você pegar o caso da Marine Le Pen e do que está acontecendo na Hungria, ele tem uma versão muito grande à economia de mercado, ao sistema financeiro. Na Hungria, tem até um aspecto curioso de um certo antissemitismo que une a aversão ao sistema financeiro com conspiração judaica e que envolve soros. Lembra muito o que os nazistas chamavam de bolchevismo cultural, uma conspiração de banqueiros. Exato. Na Hungria, isso vira e mexe, eles associam banqueiros com uma conspiração judaica. Então, a gente tem variações no campo econômico e de política externa. Você tem a Lega Norte, por exemplo, o Lega Norte do Salvini tem uma visão mais simpática, por exemplo, ao Putin, à Rússia, o que significa a restauração do poder russo ou até do conservadorismo russo. Agora, se você pegar a Hungria e Polônia que tem um background de presença soviética, o viés antirrusso é bastante claro. Então, assim, embora tenha elementos convergentes, é difícil, inclusive para o Bannon, o Bannon que se diz o articulador dessa direita radical no mundo, ele tem sentido muita dificuldade de unir uma agenda econômica que é mais pró-mercado, outra mais intervencionista, uma agenda de política externa que é mais pró-Rússia, outra que é mais anti-Rússia. Então, colocar todos esses movimentos dentro do mesmo saco, falar assim, que é um bloco homogêneo, a gente não pode falar, não é um grupo monolítico, embora há elementos que são de comum características, ou um denominador comum. Na política externa, eu diria que há elementos de características semelhanças, por exemplo, uma visão de mundo antiliberal, que associa tudo que é da ordem liberal ao que eles chamam de globalismo, como forma de tentar proteger a sua soberania e proteger as suas tradições nacionais, seja uma tradição secular, seja uma tradição religiosa. E aí já fica a dica para você, de novo, fazendo o Merchan, que não viu o outro vídeo em que o Davi participou aqui com a gente no EDCC, clica aí no card, vai assistir o vídeo sobre globalismo. Aí você vai entender que essas são duas metades de laranja e elas se combinam e ajudam a compreender um pouco mais esse mundo em que a gente está vivendo. Bom, depois dessa você não vai mais confundir extrema-direita com direita radical, com nazismo, fascismo, vamos dar os nomes aos bois, né? Porque senão a gente vai começar justamente a dar munição para essas pessoas e é isso que a gente não quer. Está na hora da gente começar a chamar exatamente daquilo que elas são para poder combatê-las, inclusive. Então, muitíssimo obrigado, Davi, fico muito feliz com a sua participação. Volte mais, por favor, esse termo acho que vai durar, infelizmente, um bom tempo. Eu também acho que é um fenômeno que pelo menos a gente tem uma década aí porque os elementos estruturais, econômicos, políticos que produzem a ascensão dessa direita está aí presente, inclusive tem se intensificado. Quem aposta na atrofia da extrema-direita ou da direita radical está apostando errado porque ela está crescendo, se a gente olhar o fenômeno como um todo, ela está crescendo exponencialmente. E, infelizmente, o tema é ruim, mas a gente tem que observar com alguma cautela, a gente chegou a ignorar muito, até negligenciar muito esse fenômeno, e a gente tem que estudar para quem quer combater, a minha atitude aqui é mais acadêmica, mas, é claro, se você quer combater assunto sul, conheça o seu inimigo. no meu caso, assim, eu busco dar algum tipo de olhar de objetividade para a gente poder diferenciar quem é quem, para saber como combater, inclusive. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre isso aqui, pedir para que vocês sigam lá o Observatório da Extrema-Direita no Twitter e acompanhar os desenvolvimentos porque nos próximos semanas ou até meses a gente vai transformar esse observatório em algo que tem a contribuir no entendimento do que é esse fenômeno para a nossa sociedade. Isso aí, vai aparecer para você aqui embaixo, mais uma vez, o arroba lá no Twitter, não deixe de seguir o pessoal do Observatório, prestigie e também compartilhe com seus amigos esse vídeo. Manda para o pessoal pelo WhatsApp, vamos ajudar aí no combate a fake news, nessa onda, né, anti-científica, anti-conhecimento, o EDCC tem como mote, né, na verdade, justamente tentar contribuir para um conteúdo de qualidade, democrático, gratuito na internet. Então, Davi, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Lucas, obrigado, Fernanda. Então é isso aí, galera. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, dá o seu like, deixa o seu comentário, usa a hashtag DCCResponde e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.